Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês quem perdeu a fala após um AVC, tá? Então vamos lá. Quando eu tive esse AVC, eu pensei que ia voltar a falar no máximo em três meses, vamos pensar, porque as pessoas, os familiares falam assim, não, todo mundo que tem derrama volta a falar, fica tranquila, sabe? Mas não é bem assim, né? E a gente decidiu contratar uma fono de linguagem, porque a fono também tem as suas especialidades, né? No meu caso, teve que ser uma fono de linguagem. Por quê? Porque cada letra tem uma posição na língua. Pensa, nem no meu pior pesadelo eu ia sonhar com isso. Então, hoje eu vou passar pra vocês as vogais, A-E-I-O-O, porque foi assim que eu comecei, tá? Depois eu gravo outro vídeo com as consoantes, tá? Então vamos lá. E só uma coisa também, a gente fica estressado, porque a visita, o familiar não sabe, mas fica lá, fala isso, fala aqui, você consegue? Sim, não. Então, a gente fica estressado, porque a gente quer falar e não consegue, tá? Então, o familiar tem um pouco de paciência, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a letra A. A. A língua tem que ficar pra trás, no fundo, ó. A. 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 Letra E. Mais pra frente, ó. A, E, 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 aqui, pra frente Letra I, I, no, no, pra frente, no dente de braço I, 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 como se fosse empurrar, tá? I, 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 I Letra O, pra trás O, 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 O Letra U, também pra trás U, 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 U A, A, A E, E, E I, I, I O, 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 tá? Você pode fazer isso três vezes ao dia No começo eu fazia o dia todo De tanta que eu queria falar Sede de falar, sabe? Mas se você não consegue Faz de manhã, de tarde e noite, tá? Sempre com espelho Pra você ver A sua boca, tá? E o familiar O 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 Falou Quando eu Tive Alta Que eu Não Ia Falar Mais Mas Eu Tô Falando Né? Persistência Dedicação Tá? Então Um beijo Pra vocês Logo Logo Eu Passo Um Vídeo Das Consolantes Tá? Beijo Vídeo